Fala aí, pessoal. Beleza? Professor Paulo Pereira, seja bem-vindo ao canal Equaciona. A gente vai falar nesse vídeo sobre a derivada da função de uma forma paramétrica. É muito legal. Vem comigo. Olha só, pessoal. Quando uma função está parametrizada, as componentes x e y vão estar em função de uma letra. Normalmente, a gente usa a letra t. Então, eu tenho aqui x igual a x de t, y igual a y de t, onde o t vai pertencer a um determinado intervalo real. Olha aqui um exemplo. Isso aqui é uma função afim, que ela está parametrizada. O x está em função de t e o y também em função de t. Aqui no canal, eu mostro um pouco disso na playlist de geometria analítica, quando eu falo de equações paramétricas da reta. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá na playlist de geometria analítica e assiste esse vídeo. Eu vou primeiro mostrar como que a gente pode desparametrizar essa função e escrevê-la no formato padrão y igual a f de x. Olha só, bem tranquilo. Se eu venho aqui, isolo aqui no x o t. Eu vou ficar assim, 2t é igual a x, passando 1 para cá, fica menos 1. E aí eu concluo que o t é x menos 1 sobre 2, beleza? Esse valor do t eu jogo aqui na de baixo. Então, y é igual a 3 que multiplica t. Quem é o t? x menos 1 sobre 2. Aqui, ó, menos 2. Ao fazer isso, eu vou ter encontrado, então, a função y na sua forma tradicional, tá? Vai ficar, então, 3 que multiplica x menos 1, né? Deixa eu botar isso sobre 2 para cá. Menos 2. E aí, se eu quero calcular a derivada, pessoal, eu venho aqui, ó, e calculo direto, ó. Derivado de x é 1, derivado menos 1 é 0, né? Então, aqui a derivada dá 1 só. Só que tenho 3 sobre 2 multiplicando. Então, fica 3 sobre 2. E a derivada de menos 2 é 0. Beleza, pessoal? Esse seria o método tradicional. Eu escrevo a função que está parametrizada na sua forma explícita, normal, tá certo? Y igual a função de x. E calculo a derivada. A gente sabe fazer isso. Eu achei aqui 3 sobre 2. Eu vou até anotar esse resultado, tá? Que a gente encontrou aqui. Que a derivada deu 3 sobre 2. Para te mostrar que a gente não precisa fazer esse processo de desparametrização. Também porque fica até difícil de falar. Tranquilo? Vou apagar. Isso aqui é só para te mostrar o método tradicional. Como é que eu vou fazer, então, para obter a derivada de uma função? Direto da forma parametrizada. Muito tranquilo. Aqui, ó. A derivada da função vai ser a derivada da y de t dividido pela derivada da x de t. Tá certo? Bom, é muito comum você encontrar também a derivada nessa forma aqui, tá? Nessa anotação. Beleza? Eu gosto mais dessa. Aí eu só deixei indicado para você. Então, direto, olha. Lembra que eu fiz pelo método tradicional, deu 3 sobre 2. Olha como é que eu vou encontrar 3 sobre 2 também. Eu venho direto aplicando a formulazinha. A derivada de y em relação a x, pessoal, vai ser a derivada do y em relação a t. Qual a derivada aqui? 3, né? E aqui dá 0. Sobre. Agora eu derivo a parte do x em função de t, ó. Derivada de 2t mais 1 é 2. Olha só. Chega a ficar ridículo, né? De tão fácil. Aqui, ó. No olho. Lembra aquele processo todo que eu fiz? Não é necessário. É só aplicar direto isso aqui. Isso é muito legal, pessoal. Beleza? Ficou claro, então, a formulazinha que a gente tem? Vamos fazer aqui mais alguns exemplos. Olha só. Tem ali uma outra função. Ela está parametrizada. Tá certo? Mas eu não preciso saber nem quem é essa função. Eu venho direto. A derivada vai ser a derivada aqui do y, 2 vezes 9, 18. O expoente 2 diminui 1, vai para o expoente 1. A derivada de menos 6t é menos 6. Essa derivada eu estou fazendo rápido porque isso já foi visto aqui no curso, tá? Sobre a derivada do x, que é 3. Então, ó. A derivada aqui, eu posso fazer 18 por 3 é 6. 6 por 3 é 2. 6t menos 2. Pronto. Já achei a derivada. Mas, Paulo, eu estou observando que a derivada está em função do t. Eu queria achar essa derivada em função de x. Aí, eu vou ter que fazer aquele processo. Não é necessário. Aqui, ó. Você pode isolar aqui na parte do x o t. Olha. 3t igual a x mais 1. Passando 1 para lá. t é x mais 1 sobre 3. E aí, você pode substituir aqui, caso você queira expressar em função do x. Eu vou ficar, portanto, aqui com y igual. São linha, né? 6 vezes o t. Mas, quem é o t? x mais 1 sobre 3. Menos 2. 6 dividido por 3 é 2. Eu vou ter, então, que a derivada é 2x mais 2. Fazendo o distributivo aqui. Menos 2. Ou seja, a derivada é 2x. Pronto. Achei lá bonitinho a função de x. A gente cortou aqui. Está vendo como é que é tranquilo, pessoal? Sem mesmo ver a forma explícita dessa função. Você consegue chegar. Inclusive, obtendo a forma ali de ter a variável x. Beleza? Mas, poderia parar aqui. Está super de boa, tá? Vou fazer mais um exemplo com vocês. Mas, nesse exemplo, eu vou deixar na expressão ali. A expressão em função de t mesmo. A gente pode fazer isso. Não tem problema. Olha, temos aqui uma função parametrizada. Vamos achar, então, a sua derivada. Eu faço direto a derivada aqui da parte de baixo, do y. Regra da cadeia aqui. 3 vezes 4, 12. Vezes seno de t. E aí, o expoente, que está 3, fica diminuído de 1. Então, seno ao quadrado de t. Sendo que eu devo multiplicar pela derivada do seno de t. Derivada do seno é o cosseno. Está bom? Estou aplicando aqui a regra da cadeia para uma função u na n. A gente já viu isso aqui, está bom, pessoal? Sobre a derivada de cima. 3 vezes 4, 12. Olha, vezes cosseno ao quadrado de t, que o expoente 3 vira 2. Vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno. E aí, então, eu vou ter o quê? O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Olha, eu vou cortar o 12 com 12. Repara que eu posso cortar aqui esse quadrado com o seno e posso cortar esse quadrado com o cosseno. Certo? Onde eu vou ter, então, seno de t na parte de cima e cosseno de t na parte de baixo, só tem o menos, né? Vamos botar esse menos aqui. Cosseno de t. Só que seno sobre cosseno, tu sabe que é a tangente. Então, menos a tangente de t. Olha que lindo. Ficamos bem tranquilos aqui com a derivada dessa função. E aqui eu vou deixar no parâmetro do t mesmo. Não tem problema, tá? Paulo, mas se eu quiser expressar em função de x, você vai ter que pegar essa expressão aqui, tal como eu fiz ali, e isolar o t. Sendo que, nesse caso, você vai precisar utilizar aqui arco cosseno, né? Que é a função inversa ali. Mas não é necessário. Em geral, se você tiver um exercício que envolve uma função parametrizada assim, ela vai te pedir a resposta normalmente daquele jeito mesmo. Beleza, pessoal? Tira o print. É isso. Olha, se você está gostando desse curso de cálculo, é muito importante que você curta o vídeo. Caso não seja inscrito, inscreva-se. Ajuda muito, você não sabe o quanto. Muito obrigado para todos vocês que fazem isso, tá bom? Que são inscritos e que curtem aqui os vídeos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.